Um, dois, três Bom, nós estamos aqui no Belô Poético O sétimo Belô Poético aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais Um evento organizado por Rogério Salgado e Virgilene Araújo E nós estamos em um momento de descontração No momento em que o pessoal acabou de almoçar, agora no sábado Estamos aqui com a nossa iminente poetisa de Brasil Brasilândia de Minas Brasilândia de Minas Seu nome é Maria Moraes Maria José Alves Coelho, mas meu nome é artístico É Maria Moraes, não é por causa do escritor É nome de família mesmo Maria? Moraes Maria Moraes É verdade que você é cordelista, faz livros de cordel? Como é que é isso? Olha, na verdade, eu comecei como historiadora Para resgatar a história da minha cidade Brasilândia, a cidade é Brasilândia de Minas É, para resgatar a memória das pessoas que vieram no início e ajudar a construir a cidade Lá a cidade veio de uma colonização que deu certo E teve raízes numa fazenda de uma latifundiária muito rica Que ano mais ou menos, você lembra? Hein? O ano, o ano Da colonização É A colonização começou em 22 de maio de 1952 52? É E essa cidade foi o tipo de colonização que deu certo porque tinha assistência de Doente Federal, rapidamente cresceram as sozinhas com a criação de gado, exportação de gado, leiteiro, gado de corte Aí você começou então o trabalho de historiadora Eu quis resgatar a memória dos colunos, daqueles que vieram primeiro, não só os colunos, mas como todos que ajudaram a construir a cidade É, mas você foi apresentada aqui como um evento, uma pessoa que faz o cordel, contando tudo que acontece no Belou Poético É, como resgate da história, eu faço também o cordel porque eu acho que é resgatar a presença das pessoas que participam de algum evento Porque o cordel nada mais é do que um jornal em vestes, de uma maneira lúdica, de uma maneira bonita De resgatar os acontecimentos, guardar as memórias Ah tá, e aí você já fez quantos cordéis? Parece que do Belou Poético você fez quantos? Do Belou Poético eu já fiz seis e agora o sétimo não terminou porque o evento ainda não terminou Ah tá, então quer dizer que todo o evento do Belou Poético você tem feito um cordel? Eu conto os acontecimentos, em versos, os personagens, tudo que aconteceu Ah tá, maravilha, maravilha, isso é bom E você tem livros publicados? Tem, eu tenho a história da minha cidade Brasilante de Minas, sua história e sua gente É um romanceado histórico, os personagens são reais Deixaram usar o próprio nome e se sentiram até invaidescidos Por fazer parte da história, né? E a mesma história, num livro mais acessível para a criança Com a letra ideal para a criança É o livro que as crianças estudam lá Brasilândia, meu pé de serra Ah, meu pé de serra Aí fala um pouco sobre você, você nasceu aonde? Eu, eu, eu nasci, eu nasci em Brasília de Minas Meu pai era pernambucano, de Beraíma Peraí, 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 senti A sua cidade é Brasilândia de Minas Agora você falou Brasília Eu nasci em Brasília de Minas É outra cidade? É outra cidade, eu não sou um brasilandês Porque eu cheguei para lá, tinha sete anos É a cidade que eu vi crescer e adotei Não sei se foi eu que adotei Brasilândia Ou se foi ela que me adotou Mas nós crescemos juntos Ah, então tá Tudo bem, e essas duas cidades, Brasília e Brasilândia, ficam próximas? Não, não ficam próximas Na verdade, a minha cidade de Natal eu nem conheço Estive lá por umas duas vezes A cidade que eu conheço mesmo De vivência é a cidade de Minas Então o seu nome é Maria? Maria, meu nome é Maria José Alves Coelho Mas ninguém me conhece por esse nome Todo mundo me conhece, Maria Moraes Porque o cara é o nome do meu pai, que era José Moraes Tá, aí Maria Moraes é o seu nome artístico Nome artístico Paulo, alguma pergunta a mais? Ah, encantado de conhecer ela aqui, né? Paulo é o representante de Formiga, né? Eu sou um fã de pessoas que primam pelas histórias, né? Das comunidades, das cidades Só de parabéns aí por isso Além da história do Belu Poético Você tem contado em versos de cordel, alguma coisa a mais? Tenho, tudo que acontece na minha cidade Festas Agora, recentemente, eu fiz um cordel Porque foi descoberto gás lá Tá em pleno vapor Já tem plataforma e tudo Então eu fiz, como agora tá no auge do cordel encantado, né? Eu fiz um cordelzinho com o nome gás encantado Gás encantado, né? E fiz também a emancipação Aí você tem publicado em formas de livro? Tem, mas eu não dou muito valor Eu faço só pra registrar mesmo Tem na minha cidade Ah, tá Política Sempre eu faço Quando acontece uma política Aí eu faço o papel daquela política Quando é um nome que a gente não quer escorregar muito Não quer ficar mal com a pessoa Aí a gente usa Pulano, Beltrano Não conta o fado Mas quem vai falar Ah, mas você falou de mim Eu não sabia que você se chamava de Pulano, Beltrano É aquele tipo de coisa que a gente vai lendo E não sabe quem é Mas... Então, é por isso que eu falo Até hoje E a poesia Você nos lembra Não lembra Você nos lembra Sobre o trovadorismo, né? As trovas As histórias Do trovismo Declama o resto do gás pra nós Tem alguma Algum verso Do gás Do gás aí Totalmente É É interessante isso Atual Do gás lá, né? Aqui não é Brogodon Não é Norte nem é Sul É a turma Do povo das Gerais Povo esforçado pra sul Cantando em verso que faz A chama que faz Que satisfaz O gás do Paracatu Isso, muito bem Tá certo E essa oportunidade de participar do Belou Poético O que você acha disso? Essa oportunidade Na verdade Eu comecei a participar do Psi Poético E lá eu fiquei Lá em Montes Claros, né? Em Montes Claros Isso E eu lá fiquei conhecendo O Rogério de Salgado E a Vigilene E pra terminar Pra terminar Pra culminar A temporada lá Que são oito dias Eu fiz o relato Num cordel Aí ele gostou Falou da família dele Tinha alguém que era cordelista Aí Depois ele resolveu fazer O Belou Poético Que ele fala que é filho Do Psi Poético Aí no primeiro Belou Eu já fiz Relatei tudo em verso E aí faltando poucos minutos Pra terminar a festa Ela falou Se eu podia fechar Aí eu falei assim Mas agora De última hora Se eu me falasse Ela falou Não Faz do jeito que você Quiser fazer Aí eu fechei Com Com cordel Eu lembro que no final Eu falei assim Que eu estava Eu não era uma grande poeta E não Eu não sou patativa de assaré Mas eu faço do jeito que sei E seja lá o que Deus quiser Pra terminar Muito bem Obrigado Maria Moraes Maria Moraes Obrigado então Agora As belezas da minha terra Eu falo sempre Em poema Mesmo no livro de história Pra não ficar chato Eu Acabo fazendo uma poesia Então para os visitantes de lá Eu tenho um poema Que lá ainda não tem rodoviário Quando tiver rodoviário Eu vou ganhar a fechada Pra decorar E tem um poema Que eu vou ganhar um bronze Pra colocar Que ela é assim Aos visitantes Se um dia daqui partires Pra viver bem longe daqui Eu te acenarei lá da serra Com as palmas dos guridis Se a saudade lá te apertar Dessa saudade que é matadeira Eu chorarei por você Com as lágrimas da carinha Nas noites Se esbarar sozinho Com saudade desse céu de veludo Lá manterá o carinho Desse povo Dessa série de tudo Então volte Te chama a terra A serra O rio E as águas Tartas cristalinas E o abraço do povo carinhoso Dessa adorável Brasileira que te manda Muito bem Muito bem Parabéns 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 Obrigado Eu acho que é poesia É Pra contato com você Você tem um e-mail Pra contato? Não Eu não tenho ainda E-mail Porque Muitos já tem Eu não sei se eu sou Já Eu não sou Dá muito dada A tecnologia ainda Se vem na minha carta Mas tem contato com você Como é que a gente faz? Tem Por carta mesmo Por carta mesmo Telefone Telefone O meu telefone Residencial Lá é Área 38 3562 1430 Tá Maria Moraes Maria Moraes O da prefeitura de lá É 3562 1202 Então qual que é o telefone lá? Comunica Tá bom Obrigado então Obrigado pela entrevista Maravilha Maravilha Isso Obrigado